Opa! Pescaria! Uhul! Pena estrada! Você não está fazendo muito barulho? Vai assustar os peixes. Eu achei que você curtia. Tá bom, tá bom. É... Pena estrada! Uhul! Isso não é legal? Vamos aproveitar o momento e... Pesquenho, peixe! Vamos precisar de um barco maior! Ele é muito forte! Me ajuda aqui! Tá, ajuda! Ai, não! Nossa, essa foi por conta. No três, a gente puxa a vara. Temi, segura a rede. Um, dois, três! Espera, era pra ser agora? Conseguimos! Essa foi boa! Eu consegui! Eu ajudei! Obrigada, Temi. É isso que as amigas fazem. Como a gente come isso? É tipo sushi, não é? O que foi isso? O tempo tá virando. É melhor a gente sair do lago. Chuva, chuva, não demora. Faz nevar aqui agora. A gente tem que ir embora. Olha! Nuvens de chuva! A gente que fez isso? Eu não acredito que funcionou. Vamos dançar mais pra chamar essas nuvens pra cá. E aí, jogamos o gelo pra cima. Chuva, chuva, não demora. Faz nevar aqui agora. Tchau, tchau, tchau.